Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo. Este é um vídeo assim bem descontraído para vocês me conhecerem melhor. Eu já vi várias youtubers a responderem a esta tag e é super engraçado ver o quão as pessoas conseguem ser estranhas e nós nem sequer temos essa noção. E eu sinceramente quando estava a ver os vídeos das outras youtubers eu pensava bem, elas são mesmo estranhas? Eu não sou assim tão estranha? Como é que vou fazer um vídeo com 10 coisas estranhas? E a verdade é que enquanto eu estava a tentar arranjar a lista eu fui contar as coisas e eu tinha mais de 20 e ainda estava a pensar em mais. Portanto eu, uou, eu sou tão estranha ou mais que estas pessoas todas. Então eu fui tagueada para responder a esta tag pela querida Helena Coelho. Eu vou deixar o canal dela e o vídeo que ela fez aqui em baixo. Eu já tenho aqui os 10 factos sobre mim no telemóvel e vamos lá começar. O primeiro fato sobre mim estranho e realmente é muito caricato é que eu estou sempre com nóduas negras. Sempre. Eu, desde que me lembro, eu não consigo pensar num momento da minha vida em que eu não tivesse uma nódua negra. Pelo menos. Normalmente não é só uma, mas pronto. E como se não fosse só estranho o facto de eu estar sempre negra, eu nunca sei como é que faço as nóduas negras. Elas aparecem. Eu acho que dorme e elas crescem. Você vê que há pessoas que ficam com borbulhas. Eu fico com nóduas negras. Eu acho que é isso. E às vezes chega a ser muito engraçado. Ainda no outro dia eu estava a jantar em casa do meu namorado e a mãe dele disse Olha, tens aí qualquer coisa no braço. O que é que tens aí? E eu olhei e fui a limpar. Eu disse, ai que vergonha. Eu estou toda suja. Quando vou a limpar, eu percebi que eu fiz imensa força. Foi uma dor. Eu estava toda negra aqui. Não sei, não posso dizer o que é que eu fiz. Não sei como é que eu fiz aquilo. Eu até pensava que era sujo. Fui a limpar. Veio uma dor tão grande. Portanto, eu estou sempre negra e nunca sei como raio aquilo aparece ali no meu corpo. Aquele hematoma horrível. Segundo facto é, se vocês me seguem há muito tempo, e até nem preciso seguir-me há muito tempo, mas se vocês me seguem assim assiduamente, sabem que eu adoro comer. O que é muito estranho porque eu quando era criança eu era um autêntico, autêntico, autêntico pisco. Desde bebê mesmo, naquela altura em que os bebês supostamente ganhavam peso porque comiam, eu não comia, eu não chorava para comer. Eu só se precisava, minha mãe dizia que ficava quase, tipo, 30 horas sem chorar para comer, porque normalmente os bebês choram para aí de 4 em 4 ou coisa do género. E o médico até disse à minha mãe, ah não, deixa, ela quando tiver fome chora. E a minha mãe disse que acho que se passaram para aí 30 horas e eu não chorava porque eu não queria comer. E para me dar um braço de papa era tipo um suplício. E então eu não gostava mesmo de comer. Até para aí aos meus 13, 14 anos eu era um pisco mesmo, um pisco. E depois, eu acho que estou a tentar compensar por todos aqueles anos que eu não queria comer. Então o meu estômago virou um buraco negro e eu parece que estou sempre com fome e como quantidades industriais, eu parece um homem a comer. Não que eu seja tipo jabardolas, nada disso, calma, eu tenho maneiras. Mas eu como e como e continuo com fome e como e estou sempre a comer. Facto estranho número 3. Vocês sabem, mulheres, pessoalmente se vocês são mulheres, vocês sabem, quando saem do banho e enrolam a toalha à volta do vosso cabelo e vão fazer qualquer coisa e quando tiram o vosso cabelo já está meio seco. Eu não sei enrolar a toalha no cabelo. A base do cabelo sai do banho, mete a toalha e ela fica assim, parece um véu. E eu ando na minha vida porque eu nunca consegui enrolar a toalha. Fazer aquela coisa engraçada que as mulheres fazem, super normal, que sabem fazer para aí desde os 5 anos de idade, eu não consigo, eu não consigo enrolar o raio de uma toalha à volta da minha cabeça. A sério, eu pareço que fico ali com um véu porque eu não consigo. Eu meto assim a toalha e é como está, é como fica. Acabou. E eu já tentei, eu já tentei, já me tentaram ensinar. E eu não consigo. Eu não consigo prendê-la, ela cai, não vale a pena. É troféu meu mesmo. Quarto facto estranho sobre mim. Eu nunca partilhei o quarto com ninguém, portanto eu basicamente a minha vida toda dormi sozinha. Mas eu não consigo dormir se não estiver agarrada a qualquer coisa. E ao que é que eu me agarro? Eu até há bem pouco tempo agarrava-me ao meu pelúcio, mas depois eu pensei, bem Inês, isto é super awkward porque tu vais para algum lado e depois não podes levar o teu pelúcio porque tu tens 23 anos. E pronto, é uma vergonha. Então eu arrumei o pelúcio, mas não consegui livrar-me do hábito de me agarrar a qualquer coisa. Então basicamente o que eu faço agora é qualquer coisa deste género. Já, eu agarro-me toda à almofada. Porque como eu tenho uma cama de casal, eu tenho duas almofadas. Então eu durmo com uma e abraço completamente a segunda almofada. E meto o pé por cima e pronto, é a minha companhia. E se eu estiver a dormir com alguém, eu tenho de ter qualquer coisa para me agarrar, se não essa pessoa, a noite toda. E se eu não tenho nada para agarrar, eu, por exemplo, quando eu estou fora, claro que eu não vou dizer às pessoas, olha dá-me uma almofada extra, olha dá-me um pelúcio. Então o que eu faço é, tipo, quando a pessoa já está a dormir, eu na minha zona do lençol, puxa-se assim mais um bocadinho e enrolo o lençol e... Ok, vamos parar com isto, é super awkward. O quinto facto estranho sobre mim é que, e quem convive comigo diariamente sabe, eu estou sempre a dar choques. Eu toco, eu às vezes brinco, começo assim a tocar nas pessoas e digo aquilo tac, tac. E o mais gira é que eu às vezes não sinto o choque, mas ouço o tac e a pessoa fica ali mesmo, parece que dói a pessoa. Tipo, não dói, não é o choque, aquele choque que as pessoas passam entre elas nunca dói assim muito. Mas, epá, é super engraçado. Então, com o meu namorado, nós às vezes começamos assim a dar choques um ao outro. Mas os que eu dou são sempre muito mais fortes, até se eu mesmo, pac. Até no outro dia, uma cena muito engraçada, eu estava a passar com ele no centro comercial e toquei, assim, na mão de um senhor que passou por nós e aquele fez, tac, o homem ficou assim a olhar super nesse estádio, desculpa, desculpa, desculpa. Mas ele ficou mesmo tipo, o que foi isto, rapariga, vai te curar. E então, pronto, até com os meus amigos, se eles estiverem a ver isto, eles sabem, eu estou sempre a dar-lhes choques, às vezes eu até começo tipo ali a tocar só mesmo para me molestar um bocadinho. Eu não sei se isto é algum problema que eu tenho, se me está aqui a nascer algum poder, pode ser. Eu, senhora incrível. Seis de facto estranhos sobre mim, eu não sei porque é que fiz o tipo 10, mas pronto. Seis, seis de facto estranhos sobre mim. Eu não bebo café, eu não gosto de beber café, tipo café tirado, tipo bica, a típica bica, não gosto. Mas adoro coisas com sabor a café, por exemplo, café com leite. Aliás, eu não gosto de café, mas gosto de coisas que levem café, tipo café com leite, bolo de bolacha com muito café, gelado de café. Gosto do sabor a café, mas aquela biquinha, esqueçam, eu não consigo, eu acho aquilo horrível, mesmo entregável para mim. O sétimo facto sobre a minha pessoa é que eu, isto é muito estranho, o que eu vou dizer agora, o que é estranho é eu a seguir. Eu gosto, assim, de dormir com algum barulho, assim, um barulho relaxante, como o som da chuva. E como eu gosto tanto disso, eu, a maior parte das noites, tenho uma aplicação para me ajudar a dormir que se chama Rain. E ela tem, assim, tipo, vários tipos de chuva e então eu meto a dar, e isto tem, tipo, um temperizador. E o que eu gosto mais é esta. Tão bom. É tão bom. É sério, isto é mesmo bom. Quando alguém está a ver meu telemóvel e vê que eu tenho uma aplicação da chuva, ficam todos, tipo, o que é isso? Mas isto é tão bom. Se não têm esta aplicação, eu consigo dizer a Rain. Se vocês gostam de ouvir chuva e se isso vos relaxa, isto está à noite para vocês adormecerem muito, muito rápido, é o melhor. Oitavo facto estranho sobre mim, e este prometo-vos que é bom. Estou a ver quando nós, mulheres, nós, que não temos aquele acessório dos homens que lhes permite, basicamente, despejarem a bexiga em qualquer lado. Nós somos um bocadinho mais... Temos de escolher melhor o nosso território. Quer dizer, há mulheres que fazem e parecem homens, mas eu não sou dessas, claramente. Mas pronto, quando nós vamos a uma casa de banho pública, uma parte das mulheres não se senta, porque é nojento. Mas eu, não sei, não consigo. Esqueçam, eu não consigo. Eu, a última vez que tentei, fiz por mim a baixo. E foi nojento. Porque eu tive de sentar, tipo, assim, muito rápido. Não vou entrar em pornós, mas eu vi, não, não, mejar de pé não é para mim, de todo. E então, eu sempre vou a uma casa de banho pública. E se não tiver estas coisas comigo, eu não faço. Eu prefiro guardar, quase que criar uma mega infecção urinária, mas eu não consigo. Então, o que eu faço é, eu levo um desinfetante, e, basicamente, eu desinfeto, meto-me num papel higiênico e desinfeto todas as áreas nas quais eu posso, possivelmente, tocar. O feixe da porta, o aparelho onde eu posso, tipo, tocar, não sei. A parte do papel higiênico mesmo, tipo, coisas onde está o papel. O tampo da cenita, o autóquilismo, desinfeto tudo. Fico ali bem uns 5 minutos a desinfetar tudo, a gastar quase o rolo todo de papel que há ali na casa de banho. Depois, desinfeto bem o tampo, desinfeto, depois forro o tampo com papel e só depois faço o que tenho a fazer ali. E fazer o número 2 fora de casa, nunca! Por isso é que, tipo, acampar não é para mim, porque fazer assim, tipo, baixar e fazer um daio, não sei porque aquilo escorre-me pelas pernas, eu não sei. Não sei se é atrofio mesmo, se é algum problema que eu tenho, mas a minha escorre-me tudo pelas pernas, portanto não vale a pena. É sentada, porque senão não vale a pena ser. Nuno facto sobre mim, é que eu não fumo, nunca fumei, nunca tive curiosidade para fumar. E acho que isto é que é o mais estranho, eu nunca ter tido curiosidade. Porque quando alguém me conhece e vê que eu não fumo e que nunca experimentei, assim, mas não tens curiosidade? A maior parte das pessoas, aliás, jovens da minha idade, praticamente todos fumam todos. E até crianças de 16 anos já as vejo a fumar. Portanto, para mim é um choque um bocado grande, porque a mim sempre me disseram que fumar é mau e quando os meus pais me diziam que qualquer coisa é má, eu não fazia, eu tinha medo. E sempre ouvi e sempre cresci a ouvir que fumar era mau. Então nunca quis... A maior parte dos meus amigos fumam todos, graças a Deus o meu numerado não fuma, mas a maior parte dos meus amigos fumam todos e eu nunca quis, nunca tive sequer aquela curiosidade. Portanto, eu acho que isso é que é o mais estranho em mim, é eu nunca ter feito e nem sequer estou curiosa para saber a sensação. Porque há pessoas que me perguntam mesmo, então não tens curiosidade? Não, nada mesmo, zero. Décimo e último facto estranho sobre mim, e este é engraçado, foram todos engraçados, mas este também é engraçado. Andar para mim às vezes pode ser um desafio, mas o desafio mesmo, tipo o derradeiro, acho que é assim a palavra, o verdicto, aquele desafio, é quando eu estou a andar e paro. Porque é quando eu estou a andar e depois paro que eu torço os pés. Eu estou assim muito bem a andar, assim, bem, paro e tipo, a minha perna desequilibra-se. Não sei, eu torço os pés quando estou parada, é ridículo. Se for a andar, eu não torço os pés, está tudo bem, divando na rua. Mas se eu vou a andar e paro assim um bocado de repente, eu não sei, ou a minha perna fracassa, ou qualquer coisa do jeito, eu não... What? A sério, eu nunca conheci ninguém assim, estudo ficando um género. Tu tavas parada? Como é que tu torceste os pés? Porque eu já torci os pés e já me doeu bastante, tanto parada, portanto as pessoas... Mas não tavas a andar? Tavas parada? Digo-vos, vamos parar, mas como é que tu torceste os pés? Não sei, às vezes estou tipo os dois, é tipo mecenar assim um bocado, não sei. E foram estes os 10 factos estranhos sobre mim, eu espero imenso que vocês tenham gostado. E como eu não me quero estar aqui embaraçada sozinha, eu vou nomear mais 3 meninas para os factos estranhos. A primeira é a Glória. Glória no meito para tudo, portanto... Glória, em nome da nossa amizade, tu vais fazer 10 factos estranhos sobre a tua pessoa, porque também és muito estranha, que eu sei. A segunda... Segunda? Ai que dedo feio, vai ser assim. A segunda vão ser as meninas do Stay Beautiful Videoblog, porque tem sido um canal que eu tenho adorado completamente e quero que elas digam... Portanto estou a fazer um bocadinho batota porque elas são duas, mas eu quero saber os 10 factos estranhos das duas, portanto respondam a esta tag em conjunto, por favor. E a terceira menina que eu quero vir a responder a esta tag é a Adriana, porque eu tenho a certeza que ela tem aquele ar todo fofo, mas eu tenho a certeza que por baixo daquele ar mega fofo que ela tem, escondem-se 10 ou mais factos muito estranhos, eu estou super curiosa. Portanto foi este o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado e que não tenham ficado a pensar que eu sou uma pessoa assim, muito estranha e continuem a gostar de mim. Timmyna Escriber, hum? Então nós vemos no próximo vídeo, um grande beijinho a todas e... Tchau! Tchau!